O amor é o que traz doçura à vida e nos motiva a seguir em frente. Para valorizar a vida vamos experimentar meus doces. Eu sou, auxiliadora proprietária da, Alci Sabor Caseiro. Prove da nossa cozinha. Aqui você tem, doces, salgados, bolos. Encomendas pelo telefone, 11-98620-8046. WhatsApp. Produtos e ingredientes selecionados. Escolha o que você preferia, que tudo é feito com higiene total. Entregamos ou você pode retirar no local. Obrigada por sua atenção. Aguardo você.